Aleluias, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus Estamos aqui Deus, no Teu tabernáculo, na Tua casa de oração Estamos aqui Deus, prostrados aos Teus pés Pai, nós somos conscientes Que o melhor lugar que nós podemos estar é aqui Para falar com o Senhor Para rogar ao Senhor Para nesta oração Deus, apresentar os nossos irmãos e irmãs Os Teus filhos, Tuas filhas Deus Que precisam Senhor, da Tua mão estendida Pedindo Deus que o Senhor incline os Seus ouvidos Para ouvir as orações, os pedidos E que o Senhor possa Pai, determinar a vitória do Teu povo Grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o Teu santo nome E nós glorificamos o Teu nome Deus e agradecemos Pai A Tua santa palavra diz que nós devemos agradecer por todas as coisas Tua palavra diz em tudo, dai glórias a Deus A Tua palavra nos ensina Deus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti Por isso Pai, nós queremos agradecer Pai, por tudo Por todas as bênçãos Por todas as lutas Porque nós sabemos Deus Que muitas coisas que acontecem em nossas vidas É para o nosso crescimento espiritual É para a nossa maturidade espiritual Mas Pai, nós queremos pedir Senhor Que o Senhor nos ajude A enfrentarmos esta situação Senhor Com esta consciência Com a consciência Deus de que o Senhor está à frente Porque é isso que diz a Tua palavra A Tua palavra santa diz Deus Que o Senhor peleja as nossas pelejas A Tua palavra diz que quando convidamos o Senhor Para entrar na luta O Senhor entra na luta junto com cada um de nós E nós agradecemos Deus A Tua palavra diz que o Senhor foi Senhor capaz de um sacrifício tão grande Como mandar o Teu Filho para a cruz Para salvar a todos nós A Tua palavra diz Se Deus nos deu Jesus Cristo, Seu Filho Quando éramos pecadores Não nos dará muito mais Estando nós caminhando com Ele E nós tomamos posse dessa palavra Pai Tomamos posse Deus Porque nós precisamos viver esta palavra Em nossas vidas Para encontrarmos a paz Que excede todo entendimento A paz que vem de Ti Deus Nós pedimos por aqueles Que estão enfrentando sérios problemas De depressão De ansiedade De pânico Teus filhos e filhas Que estão Senhor Tão amargurados Que estão Não conseguem ver Além das sombras E nós queremos pedir Que o Senhor E os ilumine Senhor Com a luz do Teu Santo Espírito Mostrando a Teus filhos e filhas Senhor A saída Porque a Tua palavra diz Que Tu és o Deus Que dá o escape Está escrito na Tua palavra Deus Que o Senhor dá o escape Abençoa Paisinho Teus filhos e filhas Ergue-os Meu Pai Para vencer A Tua palavra diz Deus Que aqueles Que caminham contigo Não se decepcionarão E nós sabemos Que é verdade Porque Tu és o Deus Que nunca decepciona Socorre o Teu povo Deus Que estão aflitos Cansados Enfermos Desiludidos Desesperançados Mais grande E poderoso É o Teu nome Jesus E nós nos refugiamos Em Teu nome Em Teu poder Debaixo das Tuas asas Para a glória Do Teu Santo nome Pai Abençoa Teus filhos e filhas De uma maneira Tremenda E poderosa Deus Trazendo a todos O consolo Do Teu Santo Espírito Do nosso Consolador Livra-nos Deus De tudo aquilo Que nos distancia Do Senhor Livra-nos Pai E nos ergue Senhor Para seguirmos Em frente Caminhando Senhor Em direção A Nova Jerusalém A morada Celestial O lugar que o Senhor Tem preparado Para a Tua Igreja Abençoa A todos Meu Pai No nome Do Senhor Jesus Amém Jesus Amém Eita Povo de Pernambuco Que abençoado Trouxe chuva Pai Senhor Irmãos Glória a Deus Aleluia Como é poderoso Nosso Deus Irmãos Abre Eclesiastes Vamos ler O livro De Eclesiastes Capítulo De número Dez Eclesiastes Capítulo Dez Vamos ler A partir do versículo Primeiro Palavra do Senhor Nosso Deus Nos diz Assim Como a mosca Morta Vais exalar Mal cheiro Inutiliza o Unguento Do perfumador Assim É para o famoso Em sabedoria E em honra Um pouco De estutícia O coração Do sábio Está A sua mão direita Mas o coração Mas o coração Do tolo Está A sua mão Esquerda E até Quando o tolo Vai pelo caminho Lhe falta É o concentrado É o concentrado É o concentrado do perfume Na linguagem Hebraica Em todas as linguagens O perfumador Assim como os refrigerantes A coca cola Não tem um xarope Da coca cola Que é o concentrado Quer dizer Quer dizer Quer dizer A essência Daquele refrigerante Unguento É um concentrado Daquele perfume Que será desenvolvido Pelo perfumador Então o perfumador Prepara aquilo ali Com muito cuidado E quando aquele perfume É testado e aprovado Ele já anotou ali Quais são as medidas Isadas Mas se uma mosca Sentar lá Ele descarta Porque vai estragar O perfume E essa palavra Está falando Da nossa sabedoria Do poder Que há na nossa boca Das nossas atitudes Da nossa maneira De pensar O crente Ele pode ser Uma pessoa Preparada Espiritualmente Instruída Na palavra de Deus Mas se ele Abrir espaço Do seu coração Para que entre Aquilo que é do mundo E o mundo Não se mistura Com as coisas Que é de Deus A palavra de Deus Diz que Aquele que é amigo Do mundo Já se constitui Inimigo de Deus Por que irmãos? Porque o mundo Já é do maligno Simplificando Para uma melhor Compreensão De todos Que estão nos ouvindo O crente Que empresta Sua boca Para o inimigo O crente Que profetiza Vitória Que profetiza Benção Que abençoa Vidas com a sua boca Não pode usar Essa boca A serviço do inimigo É a mosca Morta Não aguento Que Deus Lhe deu Vai lhe prejudicar A palavra De Deus Diz Nós lemos Ontem aqui Jesus falando Que com as suas Palavras Você abençoa A sua vida E amaldiçoa Com as suas Palavras Você é absorvido E é condenado E nós sabemos Que é uma grande Verdade É por isso É por isso Que nas causas Judiciais Dos depoimentos Em delegacias Diante do juiz A testemunha Vai lá Para falar E de acordo Aquilo que ela Disser Será montado O processo Para acusar Ou para absorver Então essa palavra De sabedoria Está dizendo Que o tolo Destrói O perfume De Cristo Na sua vida O perfume De Cristo É o que há De melhor em nós É um perfume Puro Que exala Paz Tranquilidade Sabedoria Mas quando o crente Deixa esta mosca Morta O que é pastor O pecado Os atos As atitudes As palavras Quer ver um exemplo Já aconteceu De eu estar Numa roda De crentes Conversando Falando sobre Jesus Chega alguém E diz uma palavra Que não é Apropriada Para a crente Todo mundo olha Para ele assim Como fosse A mosca Que pousou No lugar Que não lhe é devido É assim ou não é? Talvez vocês Já tenham passado Por isso Ah vai Esse irmão Não é crente não Isso é conversa De crente Porque o crente Ele é conhecido Na maneira De proceder A palavra de Deus Vai dizer lá Em primeira Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Se a mulher Vive com um homem Que não é crente Ganhe ele Sem palavras Pelo seu procedimento A palavra está dizendo Sem palavras É uma analogia É uma analogia Para dizer Sem discussão Sem briga Ganhe ele Pela sua maneira De ser Exalando o perfume De Cristo Em sua vida Mostrando para ele Que ela é crente Isso é que Muda as coisas As pessoas São mudadas E edificadas Pelo que ouvem De cada um De nós Ou são Levadas A pensar Que somos O que? Tolo A palavra aqui Está dizendo Que o tolo Todo mundo percebe Olha só No versículo 3 Diz E até quando O tolo Vai pelo caminho Lhe falta Entendimento E diz a todos Que é tolo Qual é o caminho aqui? O caminho de Deus Está dizendo Que quando o cara É crente E é tolo Todo mundo percebe Falta sabedoria Falta direção espiritual Falta espiritualidade Falta A presença De Deus Na vida dele Ou dela Para Exalar Esse perfume Que Deus tem para nós E você sabia Que isso vai atrapalhar Os projetos de Deus Na nossa vida? Vai atrapalhar Porque Isaías 59 Vai nos dizer No capítulo 1 Versículo Isaías 59 Versículo 1 Vai nos dizer Que a mão de Deus Não está encolhida Para que não Possa nos salvar Nem os seus ouvidos Estão agravados Para que não possa Nos ouvir Mas As nossas iniquidades Fazem separação Entre nós E o nosso Deus Os nossos pecados A Bíblia diz Que o ímpio Tem vida curta Ou seja O ímpio Vive pouco E mal É sentença de Deus Ninguém muda É a palavra de Deus Ninguém muda Então a palavra Do início Hoje Do cutulá É uma palavra De edificação espiritual Para os crentes Sabe o que é Que a palavra de Deus Diz? Se você vai falar O que não deve Fique calado Não diga nada Porque o calado A Bíblia diz Que o calado Todo mundo pensa Que ele é sábio Porque ele não Fala besteira As pessoas caladas Elas têm uma grande vantagem É que todo mundo Olha Se é um sábio As pessoas Que falam Pelo cotovelo Falam Que não devem Todo mundo Olha E fala É um tolo Então que Deus Possa colocar Freio Na nossa língua Porque com a nossa língua Abençoamos Ou amaldiçoamos O apóstolo Tiago Irmão de Jesus Cristo Ele vai dizer Na sua santa palavra Que um navio Um grande navio É conduzido Em alto mar Pelo seu timoneiro Por um pequeno leme Assim a nossa vida É conduzida Por esse pedaço De carne Que é a língua Com a língua A gente destrói amizades Mas com a língua A gente declara O nosso amor Com a língua A gente incentiva Pessoas que estão Numa situação difícil A crer em Deus Caminhar e vencer A profetizar Pensam na vida Das pessoas Mas com a língua Também a gente Pode abrir a boca E dizer palavras De destruição Com a língua Você pode dizer Pois é Isso aí vai dar errado Isso aí não vai funcionar Você vai se dar mal Você vai isso Você vai aquilo Mas com a tua língua Você pode dizer Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Que Deus vai reverter A situação Eu profetizo Que Deus vai te abençoar Que você vai prosperar Que você vai vencer Essa situação A nossa boca Tem o poder De edificar Ou de amaldiçoar Amém Meus amados Receba essa palavra Do coração Do coração Porque grande e poderoso É Deus Sim Cadê Nayara Para trazer um louvor A Deus Vamos trazer um louvor Ao Senhor Jesus Hoje quem é que prega Pastor O Elis vai pregar O Elis está pregador Todo pregou ontem É pregar hoje O outro foi a palavra Foi tremenda Viu Elis A irmã Lídia Estava dizendo Que palavra Foi aquela Meu Deus Graças a Deus Deus tem dado o dom Isso não é nem um dom Chama-se a graça De pregar o evangelho dele É um dos melhores dons Que Deus dá A graça de pregar A palavra dele A graça de pregar A palavra É quando você prega E o povo entende Vamos depois Magno Cadê a saudação Depois viu Ele louva também Sim o irmãozinho Quer agradecer Pronto Depois da irmã Nayara Ele vem agradecer Mas o nome dele Magno Janderson Pronto Janderson Depois da irmã Nayara O irmão vem agradecer A Deus Pelas bênçãos De Deus Na sua vida Glórias a Deus Louvado seja Hoje é o décimo quarto dia Né Elis Décimo quarto dia Da nossa campanha São 21 dias Louvado seja O nome de Jesus Aqui a epígrafe diz A loucura É a causa De muitas desgraças Isso é O título Desse capítulo 10 De Eclesiastes Eu até recomendo Aos irmãos Que leiam muito Provérbio Eclesiastes Que muito nos ajuda Na edificação espiritual Ser grande A tua vitória Oh bênção Né Quero aproveitar A agradecer A irmã Netinha Viu Netinha Você e a irmã Elisângela Prepararam a igreja Ficou linda Um monte Pra realizar Pra realizar O sonho da irmã Nilda Né Ela que faz essas flores Essa decoração Tudo Ela que faz mais A irmã Elisângela O Elis também O Elis gosta De decoração Também Né Mas a Netinha É o carro-chefe Eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Pela sua vida E a palavra Os de perto E os a distância O milagre da multiplicação Deus A saúde Pai Eu peço Deus Uma vida espiritual De intimidade Com teu santo espírito Eu peço Eu peço Pai Que o Senhor Abra as portas E abençoe Aqueles que tem o desejo Mas estão sem condições Porque tu és o Deus Que abençoa o teu povo Eu louvo o teu nome Jesus Pela vida De cada um Dos teus filhos E filhas E peço Que o Senhor Conceda O que estão pedindo Os que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai A obra Que é do teu coração Amém Obrigado Elison Presbítero Eros Vai trazer a palavra De hoje A poção Dos altos céus Sobre nossas vidas Glória a Deus Vamos Orar por ele Dizendo Deus Santo Deus Amado Usa mais uma vez Com poder A autoridade O teu filho Que ele seja Tua boca Falando aos nossos corações É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Glória a Deus Deus eu cumprimento A todos os irmãos Na paz do Senhor Amém Abra sua Bíblia comigo No livro do Êxodo No capítulo 14 Quem ontem estava aqui O Senhor ministrou Uma palavra ao meu coração E eu queria Dar continuidade A essa mensagem Eu tenho certeza Que Deus vai falar Poderosamente com você No capítulo 14 Mas agora no verso 24 Do capítulo 14 Do livro do Êxodo É o segundo livro Da Bíblia E eu convido você A fazer essa leitura Comigo Glória a Jesus De Nazaré Na vigília da manhã O Senhor Na coluna de fogo E de nuvem Viu O acampamento Dos egípcios E alvorotou O acampamento Dos egípcios Capítulo 14 Verso 24 Agora no verso 25 A palavra do Senhor O Senhor nos declara Emperrou-lhes as rodas Dos carros E fê-los andar Dificultuosamente Então disseram Os egípcios Fujamos da presença De Israel Porque o Senhor Peleja Contra nós Disse o Senhor A Moisés Estende a mão Sobre o mar Para que as águas Se voltem Sobre os egípcios Sobre os seus carros E sobre os seus Cavalarianos Então Moisés Estendeu a mão Sobre o mar E o mar Ao romper da manhã Tomou a sua força Os egípcios Os egípcios Ao fugirem Foram de encontro A ele E o Senhor Derribou os egípcios No meio do mar Você pode dar graças a Deus Por essa palavra? Quem é crente Acredita nesses mistérios Como eu falei ontem Esse é um dos maiores milagres Do antigo testamento A abertura do mar vermelho E o livramento de Israel Eu acho que Toda pessoa Quando começa a ler A Bíblia Sagrada E quando chega Nessa parte do êxodo Na saída do povo do Egito O caminho no deserto Ele fica impressionado E isso se torna Realidade em nossas vidas As tempestades Os mares Os ventos Que se levantam Contra nós Nós precisamos Ter a convicção De um Deus Que acalma Tudo isso E que nos dá a vitória E nos faz ser Um povo vitorioso No verso de número 15 16 17 18 Nós vemos Deus Se pronunciar Para algumas pessoas E dizer O que vai acontecer Com elas No verso 15 Como eu falei Ontem à noite A ordem é Para o povo De Israel O Senhor Olha para o povo E diz Moisés Diga ao povo Que marche No verso de número 16 Nós vamos ver A ordem de Deus Para Moisés Moisés O povo marcha Mas tu levanta O teu cajado No verso 17 É o Senhor Dizendo O meu papel É endurecer O coração De Faraó E eles E eles E eles Saberão Escape Escape Saída Porque é isso A fazer A fazer A fazer diante Essa causa Você não precisa Mais orar Mais orar Mude o foco Da sua oração Porque isso Que você já pediu Eu já ouvi E quando ele ouve Ele trabalha O Senhor O Senhor O Senhor disse A Moisés Moisés Por que clamas A mim Eu não falei Que ia tirar vocês Do Egito E não tirei Eu não falei Que ia descer A minha mão Sobre Faraó E não desci Sobre o Egito Então porque você Está temendo Diante do mar Diga aos filhos De Israel Que marchem Quando nós vemos Essa divisão No verso De número 15 A ordem Para o povo No verso 16 É para Moisés No verso 17 É Deus falando O que vai fazer No verso 18 Agora os filhos Dos egípcios Irão saber Que ele é Deus E nós precisamos Entender uma coisa Que tem pessoas Que estão acuado Diante do impossível Tem pessoas Que estão olhando Para essa dificuldade Que está enfrentando E achando Que não vai dar Para conseguir Atravessar Mas Deus Está dizendo Meu filho Eu quero te expor É por isso Que Deus Olha para Moisés E diz Moisés Levanta o teu cajado Nos versículos A frente Você vai ver Deus dizendo Moisés estende A mão sobre o mar E Moisés estende Mas sabe o que É que Deus faz Deus usa O vento Do oriente Para fazer milagre A palavra do Senhor Fala no verso De número 21 Aleluia Que um forte Vento Do oriente Moisés estende A mão Mas o vento Não sai Da mão De Moisés 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 estende Moisés estende A mão Mas não é Moisés Que vai abrir O mar A palavra do Senhor Fala que Moisés Estende a mão Mas ele usa Um vento Para fazer milagre Deixa eu te falar Uma coisa Aquilo que você Chama de vento Aquilo que você Chama de tempestade Aquilo que você Chama de Está piorando Tudo Na verdade É um instrumento Que Deus Quer usar Para fazer milagres Na tua vida Deus Não apresenta Dificuldade Para o seu povo Para o seu povo Morrer Tem gente Se perguntando Mas Deus Por que eu? Tem tanta gente Que merecia Morrer Mas a enfermidade Veio sobre a minha vida Tem tanta gente Mal Que podia estar doente Mas por que na minha casa Por que na minha família Meu irmão Não se preocupe Porque essa aprovação É instrumento do céu Para fazer milagres Na tua vida Deus pega o vento Do oriente E sopra Repete isso comigo Sopra Deus vai começar A soprar Em alguns lugares Mas não se preocupe Que não é Para te matar É para abrir Um caminho Para você Passar O mapa é enxuto Vamos voltar Um pouquinho mais Voltar Não adiantar No verso De número 19 Antes da abertura Do mar vermelho A Bíblia fala Que quando os egípcios Estão se aproximando Havia um anjo Que estava Na frente do povo Verso de número 19 E a Bíblia diz Que o anjo Que estava na frente Do povo Quando os egípcios Se aproximam Ele sai da frente E vai para trás O anjo O anjo estava A visão de todo O povo Todo mundo Estava vendo Que o anjo Estava na sua Frente E de repente O anjo Sai da frente E vai para trás Proteger Aonde você não vê Ei Deus vê o que você não vê Deus escuta o que você não escuta Deus está te guardando Tem muita gente dizendo Deus eu não consigo ver Eu não consigo enxergar o Senhor Na minha frente O anjo que estava na sua frente Saiu Para que ele pudesse te proteger Atrás Tem gente dizendo Eu acho que eu estou sozinho Porque não estou vendo o Senhor Nem sempre quando o Senhor Se ausenta da sua frente É porque ele te deixou Talvez ele só esteja atrás de você Te guardando das tentativas do inferno De setar a sua vida O anjo foi para trás E repete comigo Chequinar Mais forte Chequinar Se você abrir a palavra Lê de Gênesis Apocalipse Você não vai encontrar essa expressão Essa é uma expressão Traduzida Do hebraico E ela nos permite traduzir Como a glória de Deus A Bíblia diz que o anjo Que estava diante do povo Vai para trás E junto com o anjo Também uma nuvem A nuvem A nuvem A nuvem que guiava o povo No meio do deserto Agora vai para trás do povo E fica entre o acampamento Dos egípcios E dos israelitas Deus coloca aquela nuvem E a Bíblia nos fala No verso de número 20 Que a nuvem se torna A escuridade para os egípcios A nuvem que guiava o povo Que iluminava o povo A nuvem que estava Direcionando o povo Agora vai para trás do povo E os esconde Chequinar A glória de Deus Que te ilumina Que te apresenta Que te guia Mas que também te esconde A glória que está te guiando Que te guiou No ano de 2019 No ano de 2020 Foi a glória que te escondeu No ano de 2021 E que se você chegou Até aqui em janeiro de 2022 É porque a glória de Deus te escondeu Você não morreu Porque a glória que te guia Também te esconde Deus está escondendo Algumas pessoas Mas não para ficar Para sempre no anonimato Deus está escondendo Para dar livramento 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 A glória de Deus Esconde o povo E a Bíblia diz que Para os egípcios Ela se torna Escuridade Aí acontece o que a gente Fez leitura Moisés estende a mão Abre o mar Deus abre o mar Através do vento E o povo começa a machar Quando o povo começa a machar Os egípcios Também começam a machar É o povo andando na frente E o exército de faraó Mesmo confundido Mesmo na escuridade Caminham também O povo começa a atravessar O mar vermelho a pé enxuto E a Bíblia diz que As águas Elas se abrem E se tornam como Paredes de água do lado E paredes de água do outro Quando o mar é aberto Quando o mar É aberto As paredes de água Do lado e do outro Tornam o caminho A pé enxuto E o povo começa a atravessar Quando Deus sopra As águas do mar Deus sopra Não aspira Se torna um caminho E o povo começa a passar Por que eu estou repetindo isso Tantas vezes Para que você entenda Que Deus não aspirou a água Que Deus abriu Só existiam duas maneiras Para que isso pudesse acontecer Ou Deus usa da gravidade E como num aquário Colocam duas paredes invisíveis Do lado e do outro Para que a água não passe no meio Ou Deus transforma as águas Como em blocos de gelo Para que o povo pudesse Atravessar Mas a minha Bíblia diz Que as águas se abriram Então eu acredito No que a Bíblia diz E o povo passa A pé enxuto No caminho No caminho Deus não dá um desvio Deus não cria um viaduto Um aponte Não Ele abriu um caminho Para que o povo dele Passasse no caminho Porque se o povo Virasse para a esquerda Ou virasse para a direita Eles iriam morrer Afogados Mas Deus abriu um caminho E tem gente Ai eu vou falar Que não quer caminhar No caminho Que acha que se pegar um atalho Que acha que se passar por uma ponte Que acha que se andar escondido Ninguém vai ver Vai para a direita Para você ver Se não morre afogado Vai para a esquerda Para você ver Se não morre afogado Deus está dizendo Ande no caminho Deus não vai abrir atalho Para ninguém Tem pessoas que estão pensando Que é muito fácil Não, eu vou por aqui Eu vou caminhar Desse ladinho aqui Enquanto está todo mundo Seguido no caminho Ele quer pegar um atalho Para ver se chega primeiro Vai chegar Mas sabe aonde? Dentro do mar Morrendo afogado E enquanto isso A igreja do Senhor Caminha no caminho Para chegar Do outro lado Deus não te chamou Para pegar atalhos O caminho Que você vai trilhar É o que Ele abriu Para você passar Não, mas é um caminho Muito estreito É estreito Mas você vai passar Não, mas é um caminho Muito difícil É impossível Eu passar por lá Mas a Bíblia Diz Que o povo Passou No caminho Saia dos atalhos Se você veio Num pocinho de Jacó Pensando que você Ia pegar um atalho Jesus te encontra hoje E diz Meu filho Volte para o caminho Viu? Volte Sabe por quê? Porque a armadilha Já estava montada Faz tempo Sabe? A armadilha Que Satanás levantou Para tentar tragar A tua vida Estava montada No atalho Mas Deus Te puxa hoje E diz Vem para o caminho No caminho Você não morre No caminho Você tem livramento E principalmente No caminho Você vê Deus Imagina comigo Meu irmão É água De um lado É água Do outro E um caminho Aberto no meio Você imagina Quase Três milhões Ou mais De pessoas Atravessando a pé Enxuto Não tinha lama Não ficou restinho D'água E o povo Não lameou Os pés Quem já caminhou Na garoa Da chuva Sabe, né? Quando passa Uma aguinha Ali Fica aquela lama Às vezes A gente Suja os pés Os sapatos Até mesmo A nossa roupa Mas o que Deus faz Ele faz tão perfeito Que Ele não deixa Lama no caminho Para você se sujar No lama Sal do pecado Não Quando Deus decide Abrir o mar Ele passa a pé Enxuto E você vai passar Você crê nisso? Vamos mais adiante Aleluia Glória a Deus Os egípcios Entram também Deus permitiu E a Bíblia diz Que entraram todos Os carros Cavalos Soldados E faraó E outra coisa Foi um erro Os egípcios Entrarem no meio Do mar aberto Por Deus Foi um erro Foi um erro Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz No verso de número 24 Que Perto Da alvorada Na vigília Do amanhecer Isso se daria Entre duas E seis Da manhã O Senhor Viu Viu Os egípcios Repete isso Comigo nesta tarde O Senhor Viu Os egípcios Perto da alvorada O Senhor Viu os egípcios E os atemorizou Perto da alvorada É aquele horário E quem tem filho Sabe disso O menino acorda Três horas da manhã Dizendo Mamãe Papai Eu estou com dor de ouvido O que é que eu faço? Aí a mãe chega E diz Meu filho Eu vou botar um remédio Porque está de madrugada E nesse horário A gente não pode resolver nada Vamos esperar Amanhecer E a gente procura ajuda A não ser se for um caso mais grave Se você está em casa E descobre que o boleto da energia Não foi pago Você vai de madrugada pagar Se você não tiver conta no celular Você tem que esperar amanhecer Para poder ir na lotérica E pagar Se você descobre uma conta Você não vai ligar para o gerente Três horas da manhã Para fazer um empréstimo Tem que esperar Amanhecer Mas deixa eu te falar uma coisa No horário em que ninguém resolve nada No horário em que tudo está fechado No horário em que você não pode fazer nada O teu Deus trabalha No horário em que você não pode fazer No horário em que você se encontra na tua cama chorando E ninguém te vê Ninguém te viu Deus te viu E a Bíblia me diz Que perto da alvorecer O Senhor viu Os egípcios E os atemorizou No horário em que ninguém podia resolver Deus estava se levantando E dizendo Eu estou a trabalhar Ele viu os egípcios E os atemorizou E isso é algo marcante Na presença de Deus Para defender o seu povo Ele está sempre A confundir os inimigos Não é verdade? Não foi assim Quando ele usou quatro leprosos Para confundir um exército? Não foi assim Não foi assim que ele usou Através da vida de Gideão E os trezentos Ao tocar das buzinas Ao quebrar dos cântaros Deus confunde o exército inimigo E dá vitória a Gideão Não é? Isso é algo marcante Na presença de Deus E Deus é um Deus De pessoalidade Repete isso comigo Nesta tarde Pessoalidade Mais forte, meu irmão Parece que você não está recebendo Essa palavra Pessoalidade Deus é um Deus Muito pessoal Pessoalidade É o conjunto Das características Marcantes De alguém E eu vou explicar Por que que Deus É um Deus pessoal Além de confundir os inimigos A Bíblia vem me dizer Que Deus Emperrou-lhes As rodas Na tradução da Bíblia Fiel A Bíblia diz Que ele arrancou As rodas O que eu quero O que eu quero lhe dizer É que Deus Além de confundir os seus inimigos Ele vai começar A dificultar A locomoção De alguns Para não te alcançar Deus vai começar A mexer em alguns Parafusos Deus vai começar A mexer E a bagunçar Em algumas pessoas Para que elas Se atrasem E não te alcance Deus é um Deus De personalidade Sabe por que? Ora Deus Na sua excelência Na sua grandeza No seu poder Que é tremendo Sim ou não? O poder de Deus É tremendo Sim ou não? Deus decide Descer no arraial Dos egípcios E arranca As rodas Dos carros Dos inimigos Do povo de Deus E tem uns crente Nutella Que diz Não, Deus Não se mete Nessas coisas Sabe Eu conheço Algumas pessoas Pastora Ângela É uma delas Que a gente está no trânsito A gente vê Deus No trânsito Não porque o pneu Do carro furou E a gente vê Deus No negócio Não Porque hoje Faltou dinheiro Para abastecer E eu não vou conseguir Ir a tal lugar É Deus Te guardando E a gente consegue Ver Deus Nessas pequenas coisas Sabe por que? Porque Deus É um Deus É um Deus De pessoalidade Ele está cuidando De você Até nos detalhes E como ele cuida Nos detalhes A Bíblia diz Que ele arranca As rodas Dos carros Dos egípcios E nós chegamos Nos versos finais No verso De número 27 Moisés estende as mãos Ao romper da manhã E Deus E Deus mais uma vez Vai expor O profeta As águas Começam a voltar Ao seu lugar Original Os egípcios Morrem As águas Voltam ao seu lugar E os israelitas Estão marchando A pé Enxuto A Bíblia A Bíblia é clara Nesse detalhe O mar Começa a se fechar Antes mesmo Dos israelitas Chegarem do outro lado As águas Começam a se fechar Para faraó E seu exército Antes dos hebreus Chegarem do outro lado Sabe o que é que a Bíblia Me revela com isso E você receba Se quiser Para algumas pessoas O mar já está se fechando Para algumas pessoas O mar já está começando A se estreitar E Deus Que é um Deus De personalidade Que cuida nos detalhes Tem dito Meu filho Eu vou abrir uma brecha Para você passar Raspando Mas apresse o passo Porque o mar está se fechando Meu povo está atravessando E quem ficar para trás Vai morrer com o faraó E seu exército Isso é uma palavra De livramento E de amor Da parte do Senhor Para a tua vida Por que que você Tem preferido Andar se estreitando Enquanto o mar está fechando Do que caminhar Com o povo de Deus Porque o mar se abriu O mar se abriu Para os hebreus O mar se abriu E os egípcios Também atravessaram Mas chega o momento Em que Deus Vai começar A fechar o mar Deus começa A fechar o mar Os egípcios Morrem As águas Voltam ao lugar E o povo Passa pé Enxuto Eu quero lhe dizer Que você vai Atravessar Eu quero encerrar Essa mensagem Te lembrando De algo Se você está Com sua Bíblia aberta Vai aí no verso De número Treze As palavras Que Moisés Levanta Sua voz E declara Enquanto o povo Está murmurando Pensando que vai morrer São essas Não tem mais Aqui é Taivos E vede o livramento Do Senhor Que hoje Vos fará Porque os egípcios Que hoje Vedes Nunca mais Tornareis A ver Aí no verso Quatorze Moisés Encerra dizendo O Senhor Pelejará por vós E vós Vos calareis Mas No verso Trinta A Bíblia Vem me dizer O seguinte Assim diz O Senhor Assim o Senhor Livrou Israel Perdão Naquele dia Da mão Dos egípcios E quem? Israel Viu Os egípcios Mortos Na praia Mas Moisés Não falou Que os egípcios Que hoje Eles estavam vendo Nunca mais Tornariam a ver Sim ou não? Moisés Não mentiu Os israelitas Nunca mais Veriam os egípcios Mas na sua forma Original Eu vou te explicar isso E você vai dar um glória Bem bonito pra Jesus Porque ele merece Os egípcios Que Israel Via no Egito Era um povo De cabeça erguida De nariz Empinado Era a maior potência No mundo antigo Com armas Com armaduras Com cavalos Com carros Se achando O próprio dono Do mundo Agora no verso 30 Israel vai ver Os mesmos Egípcios Só que agora Mortos E eu quero Liberar uma palavra Sobre a sua vida Os inimigos Que te afrontavam Os inimigos Que te humilhavam Vocês nunca Mais o verão Na sua forma Original Deus vai começar Deus vai começar A descer Muita gente Do pedestal Deus vai começar A desempinar O nariz De muitos inimigos Pra te dar vitória E vocês verão Verão A 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 O livramento Livramento Que o Senhor Vos Entregará Deus livrou O seu povo E assim como Moisés declarou Os egípcios Que vocês estão Vendo hoje Nunca mais Tornarão a ver E eles nunca mais Viram os egípcios Na sua forma Original Agora sabe o que era Que o povo estava Vendo Cavalo Que antes Corria Morto Carruagem Que antes Perseguia Destruída E o exército Exterminado Quem passa Na frente Desse Deus E que é Contra ele Perde todas As batalhas Porque Ele se denomina Jeová Sabaote O Deus Que não Perde Batalhas Ele não Perde Deixa eu Encerrar Deus vai Começar A desmanchar Algumas Pessoas Que se Acham Grande E assim Como Moisés Profetizou Que eles Nunca mais Veriam os egípcios E assim Aconteceu Nunca mais Vocês verão Os seus inimigos Na sua forma Original Não tenha Medo Se alguém Bater na tua Porta e dizer Minha irmã Meu irmão Ore por mim Porque eu estou Num aperto Tão grande Sabe Aquela pessoa Que vivia Falando mal De você Que não Acreditava Na unção Que Deus Tem na tua Vida Começar A chegar E dizer Adriana Ore por mim Minha filha Porque o negócio Apertou Ore Andréia Ore por mim Porque a minha Casa Está se estreitando Deus vai enviar Mas não Mais na sua Forma Original Repete Comigo Israel Na rota De Deus Quem é guiado Por Deus Não perde Não morre Mas vê Livramento Provisão Cuidado Quem anda Na rota Com Deus Vê O que Deus Vai fazer E Deus Vai começar A mexer Deus Vai começar Sabe A soprar No meio Das águas Deus Vai começar A fazer Coisa Extraordinária Meu pastor E eu creio Nisso Porque a palavra De Deus Nos garante Deixa eu encerrar Só falando isso Deus Mais uma vez No verso De número 31 E viu Israel O grande poder Que o Senhor Exercitara Contra os egípcios E o povo Temeu No Senhor E Confiou No Senhor E Confiou Em Moisés O seu servo Deus expôs Moisés Não porque Moisés Tinha poder Deus Manda No verso De número 16 Moisés Levantar Cajado Para expor Moisés Deus Manda Moisés Estender a mão E o mar Se abre Não porque Moisés Tinha vento Nas mãos Mas para expor Moisés Da mesma forma Que Moisés Estende a mão E o mar Se fecha Era para expor Moisés Sabe para que? Para no final Moisés Ganhar a confiança Do povo Deus vai te expor Em algumas áreas Da sua vida Como profeta Como mulher de Deus Como homem de Deus Para quem está Na sua volta Olhe para você E lhe respeite Como profeta Que você é Você recebe Essa palavra E eu agradeço A minha rica Oportunidade Em nome De Jesus Eita glória Irmãos Essa foi poderosa Não foi não? Meu Jesus Que palavra Deus Deus Construiu Abençoando O Ellison Deus Estampou A porta Dos talentos Lá do céu E derramou Agora na cabeça Dele Vamos ficar De pé Para a gente Orar Eita Deus Bom Vou nem perguntar Quem recebeu O nome Porque eu vi Gente chorando Gente gritando Vi gente de todo jeito Pai Santo Deus amado Nós louvamos O teu nome E agradecemos Deus Pai por esta palavra Deus Por este Pocinho de Jacó Tão abençoado Pela nossa Campanha Deus Pai querido Pelo que o Senhor Está fazendo Já posso Ver o Senhor Atendendo Pai Os pedidos Das orações Dos teus filhos E filhas As profecias Que eles estão fazendo Confiando Que quem faz É o Senhor Aleluia Abençoa A tua igreja Pai Poderosamente Em toda a terra É o que nós pedimos Abençoa Os irmãos e irmãs Que são pão Da vida A distância Derrama Do teu santo Espírito Sobre suas vidas É o que pedimos E agradecemos No nome De Jesus Amém Somos mais Que vencedores Somos mais Que vencedores Vamos continuar Vencendo Pelo sangue Amém Amém